Vamos lá para a nossa aulinha de Deus e Tecnologia. Enquanto a gente vai arrumando aqui os slides. Comentário nada a ver com relação à aula. Mas, em tese, a tecnologia deveria fazer a gente se sentir melhor, não é? Mas eu não sei vocês. Quanto mais avanço tecnológico tem, mais a gente vai envelhecendo, menos paciência a gente tem com as coisas tecnológicas. É ou não é? Misericórdia, eu fui escolher televisão lá para casa, que a nossa quebrou. Nossa, eu tinha que fazer um curso para entender o que está acontecendo no mundo das televisões. Cada coisa que você tem que ver, o tipo de tela, se o preto é realmente preto. Aí, um dia desse, eu fui lá na feira do Guará, com a minha esposinha, a gente chegou lá na loja, e eu precisava de um negocinho que permite eu ter mais entradas aqui no computador. E, assim, uns dez anos atrás, eu saberia dizer exatamente o que eu queria no computador. Olha, eu quero uma placa assim, tal, com tanto de RAM, papapá, papapá, eu quero assim, assim, assada, a marca tal. E, quando eu cheguei lá na lojinha, na banquinha, eu falei exatamente isso para o cara. Eu quero um negócio assim, que faz com que eu tenha mais entradas no computador. Tipo um adaptador. Aí ele, ah, tá, um hub. É, é isso aí. É isso aí mesmo. Sem paciência, para aprender coisa nova. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Deus é bom, irmãos. Essa é a primeira parte aí, não precisa subir na internet, não, tá? Admin. Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48. Primeiro, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48. Diz assim a palavra de Deus. Ouviste-se que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, eu, porém, eu digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor programou tudo o que vai acontecer aqui. Eu não combinei nada com o pastor, o pastor não combinou nada comigo. E a gente vai falar praticamente a mesma coisa. O Senhor é bom demais. O Senhor sabe exatamente do que nós precisamos ouvir. Então, Deus, seja conosco, na quiete do nosso coração. E possamos, acima de tudo, praticar a tua palavra. Que o Senhor me ajude. A ser fiel a tua palavra. Que o Senhor nos dê iluminação, sabedoria, inteligência. Em nome de Jesus, amém. Bom, aula passada, a gente viu que a interação contínua com os smartphones, com as mídias, com as redes sociais, pode nos levar a ignorar a nossa carne e o nosso sangue. É possível que o conforto, a facilidade, o imediatismo do mundo virtual nos leve a valorizar muito mais as nossas capacidades cognitivas desvinculadas da nossa existência corporal, desvinculadas das nossas limitações físicas. E, paradoxalmente, a pandemia parece que agravou essa situação. Porque, a fim de proteger os nossos corpos do contágio, da doença, nós tivemos que mergulhar ainda mais no mundo virtual. A gente recebeu, no começo da pandemia, várias mensagens de grupos, nos grupos do WhatsApp, pedidos de igrejas irmãs, igrejas pequenas, que começaram lá um canal no YouTube, e elas pedindo, assinem o nosso canal para a gente poder divulgar, para a gente poder transmitir o nosso culto ao vivo. Empresas e órgãos públicos também tiveram que se adaptar para que o trabalho, para que o oferecimento de produtos, de serviços continuasse. E, em alguns setores, isso já é um caminho sem volta. Porque eles perceberam que a produtividade continuou a mesma coisa, ou até melhorou, aumentou, e os custos diminuíram. Foi o que aconteceu no meu trabalho, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça. Adotou totalmente a questão virtual, o encontro virtual, etc. Você vai lá uma vez na semana, dependendo da vara, onde você trabalha, você nem vai mais. Você fica só em casa, trabalhando no home office. E lá em casa não é home office, é office office. Porque eu saio ali do computador, vou beber uma água, tenho uma roupa para estender, tenho para passar um pano no chão, é office office. E aí a gente viu que, com o desenvolvimento do metaverso, que a gente viu lá passada, que seria uma espécie de evolução da internet, parece que a nossa interação virtual vai se aprofundar mais ainda. Por isso, a gente não está pronto ainda para sair desse tópico, dessa desencorporação que o mundo virtual causa em nós. E hoje eu quero propor para vocês duas coisas. Primeiro, eu quero propor que essa desvinculação do meu corpo com o meu eu interior faz parte de um movimento cultural muito maior que está acontecendo. Surgiu um ídolo que permeia várias esferas da nossa sociedade. e que tem mudado a nossa compreensão a respeito de quem nós somos, do que é o ser humano. Só que o propósito da gente identificar esse ídolo cultural não é somente teórico. A gente saber que ele está por aí e que ele existe. O ponto dessa aula é que esse ídolo, essa visão de mundo secularizada a respeito do ser humano, a respeito de quem nós somos, junto com o uso constante das novas tecnologias, nos deixou sujeitos a um outro tipo de contaminação. Por meio das redes sociais, nós podemos estar contaminando e nós podemos estar sendo contaminados pelo ódio viral. Primeiro, para a gente rastrear aí o ídolo do nosso tempo, vamos abrir lá em Romanos 1, 18 a 23. 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 Diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E, atenção, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpteis e répteis. Então, veja que Paulo argumenta que é bem simples. Deus criou todas as coisas e o simples fato das coisas serem criadas já mostra por si só que há um Criador. Existem ordens, existem belezas, existe tanta coisa que a gente, simplesmente observando a criação, a gente pode dizer, igual o Carlesi falou aqui nas aulas passadas, isso aqui foi feito por alguém. Tem uma inteligência por trás. Só que o pecado sufoca esse conhecimento. E aí, todas as pessoas, porque é claro a demonstração de Deus na natureza, as pessoas se tornam indesculpáveis. E aí, o ponto que eu quero enfatizar aqui é esse finalzinho que Paulo fala aí. que o ser humano muda a glória de Deus e troca, então, de adoração. Isso é importante. O ser humano, como a gente já viu, é um ser religioso. Pelo simples fato de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos buscar refletir essa imagem e semelhança. a base, o sentido da vida e da existência é a gente se dedicar, é a gente nos direcionarmos a Deus para refletirmos a Deus. Só que o pecado mudou esse negócio. Ao invés de a gente se direcionar para Deus, a gente se direciona para qualquer outra coisa que foi criada. A gente troca de adoração. O pecado não nos faz absolutamente, puramente ateus. assim, não, a gente não adora nada. Não, o pecado simplesmente proporciona essa troca de Deus, de adoração. Então, nós não deixamos de ser seres religiosos, mas esse impulso de buscar algo maior do que a gente é direcionado para outra coisa. Em outras palavras, sem Deus a gente é o quê? Idólatra. Esse é o ponto. E aí, essa idolatria, ela não ocorre somente a nível pessoal, individual. Porque Paulo está olhando aqui para a cultura romana e o que ele está identificando? Vários ídolos. Vários ídolos. Em que a sociedade romana adorava. E isso, essa idolatria, ocorre também no âmbito civilizacional. Esse senhor elegante aí, chamado Hermann Doivert. Sim, o nome dele é muito difícil. Hermann Doivert, ele foi um filósofo e jurista, cristão, crente, reformado. E ele escreveu esse livro importante aí, Raízes da Cultura Ocidental. Em que ele faz uma leitura da cultura ocidental, da nossa cultura, começando lá dos gregos, que geralmente é o marco inicial. E ele faz essa leitura da cultura ocidental a partir da lente bíblica. de que o ser humano atua no mundo, o ser humano desenvolve cultura, desenvolve ciência, desenvolve tecnologia, a partir de uma crença religiosa. Então, ele demonstra aí no livro quais foram essas crenças, quais são esses ídolos que guiaram o pensamento da filosofia grega, lá da Idade Média, e da Modernidade. E, na Modernidade, aconteceu algo estranho, algo muito interessante. O que a gente chama de Modernidade é esse período que vai do século XVIII até meados ali do século XX, século passado. E ele mostra, então, que nesse período, dois ídolos disputavam a dominação, digamos assim. De um lado, havia o ideal de liberdade, em que vários pensadores, filósofos, artistas, abominavam completamente qualquer liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade política, liberdade moral. Por quê? Porque o ser humano é um ser autônomo. É lei para si mesmo. Nada, nem ninguém pode me limitar. Eu sou o senhor da minha própria história. Eu controlo o meu próprio destino. Então, esse era o ideal de liberdade. Do outro lado, havia o ideal de ciência, que surgiu com a revolução científica, quando houve grandes avanços na química, na biologia, na matemática, na astronomia, na física. E aí, por causa do grande sucesso das ciências em desvendar o mundo, as pessoas começaram a achar que o mundo, que a criação, era igual, era tipo um relógio. Era uma espécie de relógio. E aí, bastava ao ser humano utilizar a razão científica, descobrir as leis que governam esse relógio, descobrir como é que essa máquina funcionava para acabar com as doenças, para acabar com a pobreza, para acabar com a opressão. Então, o ser humano, o homem, poderia controlar a natureza para o seu próprio benefício. do século XVIII, aí, o Doiver, de nosso filósofo cristão, ele vai dizer que a modernidade, que foi do século XVIII até o século, meados do século XX, que a modernidade, ela foi caracterizada por essas duas forças. Só que, houve uma grande ênfase no poder da razão científica, na nossa capacidade de criar tecnologia para organizar e melhorar a vida humana. Então, por exemplo, eu falei um pouquinho disso nas aulas de cosmovisão, e eu dei esse exemplo aí. Em 1876, aconteceu lá nos Estados Unidos, chamada Exposição Universal, acontece até hoje. Essa daí foi chamada também de Exposição do Centenário, que era em comemoração aos 100 anos da independência dos Estados Unidos. E aí, cerca de 10 milhões de pessoas de 37 países diferentes passaram por lá, incluindo o Imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi lá. E aí, eram 250 pavilhões enormes. E esse daí que está na foto, não sei se dá para ver direito, esse daí era o prédio principal. Ocupava uma área de cerca de nove campos de futebol, um troço gigante, gigantesco. E tudo isso para quê? Para expor as novas tecnologias, as invenções, para as pessoas se deslumbrarem com o que estava acontecendo no mundo científico, no desenvolvimento científico, tecnológico. Então, por exemplo, o que estava lá, o que estava exposto lá nessa feira? Tinha isso aí, algumas pessoas conhecem. O que é isso aí? É a máquina de escrever Hamilton. Estava lá. inovação tecnológica. Impressionante. Tem gente que nem sabe o que é isso aí. Máquina de escrever. Como assim? Escreve sozinha? É inacreditável. Até hoje, eu não acredito. a velocidade com que meus pais teclavam. Como é que é? Você sabe como é que é. Datilografava. E não errava. Gente, inacreditável. Bater o negócio com força. É um negócio incrível. O que mais que estava lá nessa feira, nessa exposição universal? Ixi, tinha esse troço aí. O que é isso? Será que é um moedor de carne? Era uma geringonça esquisita lá que o inventou, o escocês, chamado Alexander Grambel. Chamou do quê? Telefone. Olha aí o telefone. Cadê as teclas, meu povo? Cadê a tela touchscreen? Vixe. Diz que o Dom Pedro II usou isso daí. Diz que o Alexander Grambel estava lá do outro lado da sala, do salão. e aí ligou e o Dom Pedro atendeu. E aí o Alexander Grambel falou, hello? E aí o Dom Pedro, meu Deus, esse negócio fala. Então, isso realmente aconteceu. E lá também, claro, estava exposta a invenção que, sem dúvida, melhorou demais as nossas vidas, que foi o primeiro computador, não, foi o ketchup da Heinz. e aí todo esse desenvolvimento tecnológico exposto lá, máquinas a vapor, pá, 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 isso fascinava as pessoas. Então, esse pensamento, esse pensamento racionalista, tecnicista, humanista, cientificista da modernidade trouxe muita esperança para as pessoas, trouxe muita esperança. havia realmente a crença de que o ser humano seria próspero, seria feliz, seria saudável por meio do progresso tecnológico, por meio da ciência, por meio do domínio da natureza para o nosso benefício. Só que todo ídolo vai decepcionar porque ele não redime a natureza humana. E aí, esse ídolo do ideal de controle científico decepcionou feio, decepcionou rude, porque no início do século XX ocorreram o quê? Exatamente. Não só uma, mas duas guerras mundiais. Nunca se havia matado tanta gente utilizado tecnologias recentes. Nunca se havia visto tanta destruição em tão pouco tempo. E aí, no lado esquerdo, Primeira Guerra Mundial, soldados ali nas trincheiras, nas famosas trincheiras, e ali, famoso. E aí, por causa disso, por causa dessa decepção, as pessoas começaram a questionar. o suposto poder redentor da razão. Começaram a questionar governos, começaram a questionar autoridades, começaram a questionar instituições sociais, começaram a questionar a capacidade da ciência de trazer resposta para as nossas questões mais profundas. E aí, diante do absurdo da realidade, diante da falta de sentido no mundo, diante da morte de Deus, o que é que sobrou para dizer para mim o que é uma vida boa, de como que eu tenho que viver? O que é que sobrou? Eu. Eu. O indivíduo. Eu escolho definir o que é bom para mim mesmo. Eu dou valor para a minha própria existência. Eu construo a minha própria história. E aí, o que aconteceu então? As pessoas, meados do século XX, foram jogadas para o andar da liberdade. Não é que o ideal de ciência tenha morrido. Ele anda por aí. A gente viu semana passada, por exemplo, está na cultura pop, de que a ciência, as tecnologias vai nos salvar. É só você ver vingadores. O que salva, no fim das contas? Uma luvona lá, que o Tony Stark fez. E aí, ele inventou também a viagem no tempo, tecnologia, salvando a humanidade. Então, não é que o ideal de ciência tenha morrido, só que a grande ênfase do nosso tempo é a subjetividade, é a sua vida interior. As pessoas foram lançadas, então, para dentro de si mesmas. E aí, pensa comigo, se eu fui lançado para dentro de mim mesmo, se a verdade está dentro de mim, qual é a coisa mais pura, qual é a coisa mais verdadeira, qual é a coisa mais autêntica que pode existir? são os meus sentimentos, são os meus afetos, é o que eu sinto, são as minhas emoções. Então, se na modernidade a ênfase estava ali no ideal de ciência, hoje, no que a gente chama de pós-modernidade, a ênfase está no ideal de liberdade. E hoje, a pessoa tem tamanha liberdade que, por exemplo, se eu tenho corpo de homem, mas eu me enxergo como mulher, ou eu me sinto como mulher, o que eu faço? Eu mudo a minha visão de mim mesmo? Eu mudo o meu sentimento? O que eu faço? Eu mudo o meu corpo. Não é assim? o que vale mais hoje? O que eu sinto quem eu sou ou o que o meu corpo diz o que é quem eu sou? O que vale mais? Outro exemplo. Como é que os defensores do aborto argumentam? que o aborto trata da liberdade da mulher sobre o próprio corpo. Aí você pergunta, uai, mas e o bebê? Ah, não, mas peraí. O feto pode até ser biologicamente humano, mas ele não é pessoa. Porque pessoa é uma questão interior. O feto não tem consciência de si mesmo. Está entendendo? Ele é só um corpo. E aí você cria um angu de caroço. Porque quando você desassocia o seu eu interior do seu corpo, quando é que alguém vira pessoa? Aí vários países vão falar, não, começa com 12 semanas, começa com 24. Ah, não, pode ir até 30. Ah, não, depois que nasce, aborto pós-nascimento, como é que resolve isso? Não resolve. Percebe que eu falei no início de que o desprezo pelo nosso corpo já é algo que está acontecendo? Já está acontecendo há um tempo. Então, o que acontece? Nós passamos, ali da modernidade, nós passamos do homo sapiens para aquele homem que sabe, a ênfase está na razão, está no cérebro, o que definia o ser humano é a sua razão, é a verdade objetiva da ciência, etc. nós passamos disso para o homo sentimentales, é a pessoa fofa, é o homem que sente, é o que define o ser humano, é o seu sentimento, é essa percepção interior, única que você tem de si mesmo e do mundo. Então, é uma nova forma de enxergar o ser humano. E aí, é por isso que a gente vê por aí, não são placas de trânsito, são os inúmeros gêneros que as pessoas estão inventando. E aí, como depende dos seus sentimentos, e o sentimento é volátil, você acorda de um jeito, passa duas horas e você está de outro jeito, a sua identidade é construída a partir das suas emoções, do que você sente, e aí você não tem mais uma definição de números de gêneros, porque é um espectro de gêneros. E aí, por óbvio, se os afetos constroem o seu gênero, os afetos também têm moldado o conceito de família. aí a gente tem as várias configurações de família. Ficam faltando os cachorrinhos, porque hoje também cachorro é família, faz parte da família, tem toda a questão do afeto. E aí muda o conceito de família. E aí, como isso está acontecendo na sociedade, a consequência vai para o direito, vai para o mundo jurídico, porque aí o mundo jurídico tem que dar conta do que está acontecendo na sociedade. É sempre uma resposta ao que acontece na sociedade. E hoje, meus professores lá na faculdade, eu estou fazendo direito, meus professores na faculdade nem falam mais em direito de família. Como é que fala? Direito das famílias. Já está tendo a mudança de nomenclatura. E aí, tem também, mudou as nossas relações de consumo. Tem uma grande ênfase na experiência que a pessoa vai sentir no bem-estar emocional quando você compra um produto, quando você compra um serviço. Estão entendendo? Está ficando claro? Então, filósofos, sociólogos, psicólogos, já vêm apontando que o bem mais precioso do sujeito ocidental, contemporâneo, é o quê? É o sentimento. Tem uma preocupação excessiva com o bem-estar emocional. E isso tem causado prejuízo nas crianças. Porque existe todo um movimento de que as crianças não podem passar por qualquer incômodo psicológico, emocional, como decepção, frustração, insatisfação, tristeza. Meu irmão, esse é um mundo caído. Não tem como fugir disso. Essa é a realidade, então, que a gente está vivendo hoje. Agora, pegue essa ideia de que as emoções são o centro organizador da vida a ponto de estarem desvinculadas do nosso corpo e que o fato de você expressar sua emoção demonstra sua autenticidade. Palavra importante hoje. Você tem que mostrar quem você é para você ser autêntico. Junta isso um ser puramente sentimental, emocional. Junta isso com a experiência desencarnada das redes sociais. Qual tipo de comunicação nós vamos ter nas redes sociais? A vida qual tipo de comunicação nós vamos ter nas redes sociais? Exemplo bizarro que aconteceu essa semana. Só no mundo paralelo do Twitter que isso acontece. Não. Twitter é um cabaré de cego. É uma bagunça, ninguém se entende. O que aconteceu essa semana? A Carol Conká, que é uma cantora, já ouviu, de repente estava passando lá no pancadão. A Carol Conká escreveu isso aí. Gente, me contem o que vocês acharam do paredão. Quero saber. E aí o perfil oficial da turma da Mônica escreveu chatíssimo. E aí a Carol Conká, é o que querida? Bom, o que aconteceu aqui? É que no dia 17, a Carol Conká lançou a música dela chamada Paredão. E aí o admin lá, o administrador do perfil da turma da Mônica, achou que ela estava falando do paredão do BBB, do Big Brother. E aí ela escreveu chatíssimo. Gente, aí o que aconteceu? O pessoal entrou lá no perfil da turma da Mônica, da turma da Mônica. Só para esclarecer, eu sigo a turma da Mônica, tá? É por isso que eu sei o que aconteceu. Aí o pessoal entrou no perfil lá da turma da Mônica e começou a xingar a Mônica. Desceu a lenha lá lá nos nos administradores. Pediram a demissão do administrador da conta da turma da Mônica, marcando o chefão, marcando o Maurício de Souza lá. Olha que absurdo! Partindo para cima aqui da mamacita, não sei o quê, papapá. Gente, o absurdo! É claro que esse exemplo aí é até anedótico, mas ilustra o ponto da nossa aula. Olha só o que o autor do nosso livro vai... O livro que a gente está estudando, 12 maneiras como seu celular pode estar transformando você. Olha o que o autor do nosso livro escreve. Bebe água. Bebe água. atenção, olha só. Nossos corpos nos distinguem uns dos outros e marcam nossa existência no mundo. No mundo digital, perdemos esse ponto-chave de referência. Perdemos de vista uns aos outros. E, quando isso acontece, a raiva nos invade mais rapidamente. a raiva online é uma consequência da divisão em nossas vidas. A nossa atenção é dividida, nossas mentes estão divididas, nossas personas virtuais, nossos personagens virtuais são separados da nossa condição de carne e sangue. Essas divisões conduzem a equívocos e estopins online que seriam facilmente evitáveis. nossos dedos que digitam não sentem empatia na ausência de rostos vivos diante de nós. É mais fácil caluniar um avatar online do que um irmão na vida real. O que aconteceu com a Mônica, coitadinha? E isso acontece todo dia. Todo dia. se você entrar agora no Twitter, você não vai entrar porque está na aula, vai ter uma treta lá. Vai estar lá nos trending topics. Aí você vai querer saber, você vai correr atrás. O que aconteceu? Não é assim que acontece, gente? Aparece uma notícia, acontece alguma treta, algum influencer, comete algum deslize e aí a reação das pessoas é como? Absolutamente visceral, impiedoso, uma reação virulenta. Tem gente que já perdeu o emprego porque escreveu ou publicou alguma coisa que possa ter ofendido alguém. Não é? muitos casos, muitos casos. Pensa como tem acontecido a maioria das discussões políticas na internet. Ataque, ofensa, zombaria, humilhação, xingamento. Briga política sempre aconteceu, tá? Sempre aconteceu. Mas o que admira é ver crentes usando tática mundana. É inacreditável que crentes briguem, se ofendam, se separem por causa de crença política. Nota de rodapé. Nota de rodapé. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu irmão conservador, meu irmão progressista, meu irmão liberal. Todo domingo, todo domingo que você vem se reunir com o povo de Deus, ouvir a palavra de Deus, orar e cantar louvores a Deus, participar da ceia. Todo domingo em que você se reúne pra cultuar a Deus, você está anunciando publicamente pra todos os sistemas, pra todos os poderes, pra todas as autoridades que só existe um único Senhor, o Rei Jesus. Então, quer dizer que a gente não pode se envolver com política? Assista as aulas de Cosmovisão no canal da nossa igreja, no YouTube, curta, compartilhe, assina o canal, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Isso é inadmissível, irmãos. Nós ouvimos hoje essas diferenças temporais não têm valor algum na unidade de Cristo. Tudo é relativizado. Mas, então, veja só, em uma sociedade que é movida pelas emoções, usando uma ferramenta que tem o potencial de me fazer esquecer que do outro lado tem outro ser humano ali feito à imagem de Deus, é possível sim que nós que nós estejamos nos aliando muito mais ao espírito desse mundo do que ao espírito de Cristo. É possível que a interação contínua nas redes sociais imersos nessa cultura, nessa revolução afetiva que tem acontecido, é possível que isso me leve a espelhar e a espalhar o ódio. e isso me leva a fazer o que? A procurar a me agregar somente com aqueles que pensam exatamente como eu penso. E aí os outros são o que? Inimigos. Será que Deus tem alguma coisa a nos falar sobre essa situação? Vamos voltar lá no Sermão do Monte? Mateus 5, 43, 48. Sermão do Monte, Mateus 5, 43, 48. Ouviste-se que foi dito. Amarás o teu próximo e eu dirás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu gosto também lá do texto paralelo de Lucas, capítulo 6, verso 27, que detalha lá como nós devemos amar o próximo. Diz assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, bem-dizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Jesus diz que o amor do reino deve ser oferecido até para aqueles que nós achamos que não são dignos desse amor. É um amor indiscriminado. Todos podem ser alvos do nosso amor. E o amor cristão é expresso como? É expresso em atos de bondade, fazei o bem aos que vos odeiam. É expresso com palavras graciosas, bem-dizei aos que vos maldizem. E é expresso por orações intercessórias. Orai pelos que vos caluniam. Entendeu? Verso 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos injustos. Olha só, Jesus explica que a gente tem que estender o amor de Deus às outras pessoas porque Deus faz assim. Todos são alvos do nosso amor porque todos são alvos do amor da graça de Deus. Deus demonstra o seu amor por meio de ações concretas. Faz nascer o sol, derrama a chuva e claro, a demonstração do seu amor redentor. Ele deu o seu filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, ressuscitar, nos salvando do pecado e da morte. Por isso, por que a fé cristã tem esse aspecto encarnado que a gente viu na aula passada? talvez, irmão, talvez as redes sociais não sejam o melhor ambiente para discutir certas coisas. Talvez seja melhor encontrar com a pessoa. Você paga um lanche para ela, você toma um café junto, ora juntos, para que as diferenças possam ser colocadas aos pés da cruz. tem algo muito maior que une vocês. E, claro, se não tiver como encontrar presencialmente, qual é a orientação que Deus fala? Que as nossas palavras, bom, não está assim, né? Que as nossas palavras digitadas sejam sempre agradáveis, temperadas com sal para que nós saibamos como responder a cada um. Colossenses 4, 6. Verso 46, 48. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa atendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Falando em termos atuais, estoure a bolha social. a sua bolha social, onde você só fica ali compartilhando ressentimento, alimentando a sua ira, alimentando a ira do outro, e comece a enxergar que a pessoinha que você acha que é a sua inimiga, comece a perceber que ela também foi criada a imagem e semelhança de Deus. Ela também é pecadora que carece da graça de Deus e você tem que estender o amor de Deus a ela como foi feito com você. Como foi feito com você. Então, veja, não é que você não tenha que se sentir indignado quando a fé cristã for atacada, por exemplo. Isso acontece, claro, várias vezes nas redes sociais. mas como é que deve ser a nossa reação diante disso? Abra lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Estamos terminando. Atos 17. Versos 16 e 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo está lá em Atenas esperando Silas e Timóteo chegarem. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha aí, Paulo tinha sangue de barata? O espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Como é que começa o verso 17? por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Olha só, Paulo chega lá em Atenas, imagina, centro da filosofia grega e da idolatria grega, um milhão de deuses ali nas esculturas e é o espírito de Paulo se revolta. Como pode adorar outra coisa que não Deus criador? É o que que ele faz? Ele se revoltou contra a idolatria. Por isso ele pregou o evangelho. E aí, depois, se a gente continuar lendo, ele teve a oportunidade de defender a fé publicamente. E ele falou criação, queda, redenção, consumação, falou de Jesus, Jesus vai voltar, Jesus vai salvar. Como é que a gente vence o ódio viral, virtual? É promovendo mais ódio, irmão? Claro que não. É pelo amor. O cristão vence o mal como? Com o bem. Avalie, como você tem usado as redes sociais. Porque do outro lado tem uma pessoa ali de carne e osso feita a imagem e semelhança de Deus. É uma grande oportunidade no meio da discussão você demonstrar graça. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu também preciso aprender. Que Deus nos ajude a sermos luz nesse mundo virtual também. Amém? alguma questão antes da gente terminar? Obrigada. O que eu percebo é que a palavra de Deus é maravilhosa, contextualizadíssima nos nossos dias. O que eu percebo dentro da sua explicação? Que nós só estamos mudando o meio. Porque ser tolerante, ser amorosa para com aquele que é diferente de mim está em todo o tempo desde que o homem é homem. E é isso que a palavra de Deus nos exorta hoje. Atentai aos princípios que regem independente do mundo que nós estamos vivendo. isso me fascina na palavra de Deus e me constrange a querer aprender mais desse mundo virtual e principalmente do que a palavra de Deus me ensina. Amar o meu próximo mesmo que ele seja diferente que pense diferente que haja diferente esse é o desafio para nós cristãos em todo o tempo. É a minha conclusão dessa aula de hoje. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento tecnológico. amei saber que você segue a turma da Mônica. Mas isso é muito interessante mesmo. A gente muda as formas os meios de comunicação mas o problema continua sempre sendo o mesmo. Pecado. Pecado muda de forma ali mas se a gente tirar o ruído vai estar lá é idolatria é pecado e claro a Bíblia sempre vai ser atual. Alguém mais irmãos? Então vamos orar? Ah sim. Como o nosso texto hoje ou melhor como a ênfase hoje foi mostrar que nós estamos vivendo em um mundo em que as emoções predominam eu quero chamar a atenção para um detalhe também. Analisando um pouco a gente percebe que foi a evolução da ciência dos anos 90 para cá que nos ajudou a olhar para aquele homem racional e descobrir que ele não era apenas um ser racional isso me fascinou ao ter esse conhecimento por quê? Por incrível que pareça isso me remeteu para estudar mais sobre o desenvolvimento humano e descobrir que o homem não tem apenas uma inteligência ele tem múltiplas inteligências foi graças a esse conhecimento da década de 90 o que que isso tem a ver? é que Deus nos fez um ser com várias inteligências e aí a Bíblia me diz que remete para os dons que Deus nos deu fazendo um link com aquilo que a ciência tem nos ajudado a perceber então conhecer sobre esse ser racional hoje nos nossos dias também é um grande desafio por quê? nós não somos apenas um ser racional e essa ciência me mostrou por quê? nós somos seres reativos se você for observar e estudar mais um pouquinho nós vamos descobrir que hoje nós somos mais emocionais do que racionais por que isso? aí entra o desafio para nós nos conhecermos e saber quem é que domina a minha vida hoje porque em todo o tempo a palavra de Deus nos exorta para que nós nos submetamos ao controle do Espírito Santo em nós e agindo por meio de nós isso faz total diferença porque Deus não nos fez não nos fez apenas racionais mas ele nos fez racionais e como é bom ser um ser racional sentir a alegria do Espírito Santo sentir a raiva de dizer Carlinhos não gostei hoje de você mas olha obrigada a Deus porque o Senhor me dá aquela alegria ainda que com muita raiva de me humilhar e dizer Carlinhos me perdoa porque eu não concordei com você naquela aula a alegria do perdão meus irmãos isso é fascinante descobrir como é que Deus nos fez e como é que Deus quer que nós sejamos como referências dele no mundo moderno ou pós-moderno seja lá onde quer que nós estejamos somos referência do pai do filho do Espírito Santo e também referências do homem pecador que em todo o tempo depende da graça de Deus é a minha observação obrigada muito legal e é sempre bom ressaltar gente razão foi Deus que criou sim emoção foi Deus que criou sim isso tudo está dentro da gente eu acho fascinante isso também a complexidade com que Deus nos criou mas qual é o ponto é aquilo que o Carlos falou o que é o ídolo você extrai exalta e orbita e aí esse é que foi o problema na modernidade o ser humano é só a razão é um cérebro num palito ali e aí hoje qual está sendo o problema são as minhas emoções são os meus sentimentos então sempre vai acontecer isso irmãos a gente sempre vai olhar para esse deslumbramento que é o ser humano que é a criação e aí o ser humano sem Deus vai escolher alguma coisa para tentar explicar todo o resto da nossa existência e aí isso é idolatria e aí a nossa sabedoria é exatamente isso gente isso foi criado por Deus também isso está debaixo da soberania de Deus também massa então vamos orar até que tocou a segunda vez né então vou pedir para o Néder fazer uma oração Deus bendito nós te damos graça Senhor mais uma vez por essa manhã preciosa na qual nós fomos alimentados a Deus de maneira especial o Deus Senhor tem trazido a nossa igreja essa essa percepção cada vez mais profunda do do corpo Deus e que nós somos corpo do Senhor e que devemos estar conectados unidos ó Pai isso vem por meio realmente do teu Santo Espírito que age em nós é o Santo Espírito que nos dá essa liga ó Deus que possamos verdadeiramente viver o amor ó Pai a tua palavra que foi entregue a nós ó Deus mediante o sacrifício do seu Filho ó Deus Senhor Jesus Cristo nós te damos graça por todo esse conhecimento que o Senhor tem nos dado por meio dos teus filhos dos teus servos e servas ó Pai que possamos ó Deus assimilar isso e colocar em prática todos os dias em nossas vidas nos ajuda nesse desafio Deus precisamos do Senhor e nos conduz para os nossos lares as nossas atividades desse domingo estejamos logo juntos novamente para te prestar culto em nome de Jesus amém e nos ajudajá-los e nos guiá-los e nos guiá-los